Bora analisar junto o que aconteceu nesse vídeo aí galera, olha lá, recolhendo a isca no contínuo, BAU! Bateu, bateu o monstro, olha no replay, a velocidade que esse peixe veio, monstro, monstro, no pé do costão, olha lá Fugiu, passou por trás da pedra, ele não tava recolhendo no contínuo, hein? Ele tava só recolhendo a isca, o peixe viu a isca dando, olha lá quem era, olha lá a carinha dele lá Quem é que faz tanta força aí e fica só na espreita? Xarel, né? Merece um like